E aí, batado, 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 meus amigos! Tudo bem com vocês, galera? Ai, Gilberta não está bem, a minha carga está muito pesada, galera. Vocês viram lá no último vídeo, a minha carga está com 83 mil libras. Não vou deixar aqui para vocês verem novamente. Está complicado para o Gilberta. Agora estou aqui à espera do rapaz e do pai. O rapaz foi meu colega de escola, tá? Ele foi meu colega de escola no colégio em que eu estava. O Atiana me recordava dele, ele que recordou de mim. Olha, como é que eu vou fazer, galera? Tem que esperar aqui, tá? Fiquem ligados aí que vão saber o que vai dar. Aita, pá! Já vem drama, já vem drama! Até agora ainda não chegou ninguém, galera. Quase sete da noite, ainda não chegou ninguém. Eu estou com o risco de passar no Itaqui. Porque dessa forma também não vou dirigir. É porque eles moram um pouquinho longe daqui, tá? Mas enquanto isso, preparar aqui a minha comida. Isso aqui o Gilberto gosta? Adora! O Gilberto está de volta para a dieta. Aham, meus amigos. O senhor já estava aqui. Tiramos algumas... Tiramos algumas correntes. Ele até queria tirar essas peças daí de frente. Só que eu falei, se mexeram essas aqui, vai ter que tirar algumas correntes aqui e colocar lá. Então ele disse, não, vamos tirar as correntes. Três correntes. Cada corrente pesa 1.600 libras. Segundo ele, né? Mas eu acredito que deve ser mesmo isso. Então eu estava acima do peso, cerca de 3.000 e tal. Perde de 4.000. Ele agora tirou 4.000 e tal. Quer dizer que eu vou conseguir encher o tanque. Eu vou conseguir entrar na flora com o tanque cheio, tá? Terminar a minha comida aí, galera. Que hoje ainda tenho muita bala para mandar. E ainda tenho que arrochar muito hoje, galera. Esse Gilberto aqui... Não brinca, tá, galera? Ainda tenho que mandar muita ripa. Isso é o que o Gilberto tem para hoje. Arroz. Salmão. E essa salada de legumes. E uma água. E aí, nutricionista! Comer. Abastecer. Dar um banho. E mandar ripa. O rei de furar banho, tá, galera? O número 1 de furar banho. Agora sim, tá, galera? Estou com 79,900. Bem próximo. Mas ainda assim está top. Estou bem próximo porque já estou com os tanques cheios. O que eu vou fazer agora? Mandar ripa. E quando eu voltar a reabastecer, eu vou voltar a pesar novamente. Na Carolina do Sul. Porque eu só tenho uma diferença de 100 pounds. Que é 100 libras. Tá, galera? Acharam que eu não deviai banhar, não é? Negativo. Não fura banho, tá, galera? Gilberto já não fura banho. Ah, garoto. De volta para a estrada. É agora, galera. Hora de mandar ripa. Ripa, ripa, ripa. Show! Fala, meus amigos. Tudo bem com vocês, galera? Café da Maia do Gilberto é esse. Dá um rolê na carga. Já deu rolê. Agora mandar ripa. Tem que reapertar a carga toda. É só reapertar a carga folgada. Isso tá bom. Agora é isso aqui. Esse aqui eu acho que vai estar folgada. Como está mesmo. Só que você vai apertar muito. Ela aí em cima vai machucando. Tá, vê? Ela encolhe. Vou dar um aperto aqui na carga. E depois... Vamos começar a mandar ripa. Show! Pois é. Uma paragem para esticar os esqueletos, tá, galera? Esticar os ossos do Gilbertão. Cansadinho. Meio cansadinho. Dá uma revisada na carga. Verificar se está tudo em conformidade. E almoçar, tá, galera? Ainda não comi nada desde de manhã. Que eu parei. Tá, agora vou almoçar. Depois... Voltar a rodar novamente. Amanhã vai restar por aí duas horas ou uma hora e pouco. Duas horas. Chego lá amanhã, descarrego. E é massa. Tá, galera? Cheirar bem por aqui. Cheirar muito bem. Alguém está colocando perfume aí. Super bom. Temos a comida do Gilbertão. Peixe. Isso aqui é... Vegetais. Guacamole. Ou guacamole. E um arroz, tá, galera? Esse é cruco, mano. Vou colocar aqui. E o Gilberto vai mandar ripa. E ainda tenho que dirigir hoje, tá, galera? Ainda tenho algumas delas para dirigir hoje. Como eu falei, há pouco tempo. Vai faltar duas horas para chegar lá amanhã. Deixa eu de bola. Arrocha, não. Tem que arrochar. Bons amigos. Quando eu falo para vocês que a prancha carrega tudo, vocês duvidam. A prancha carrega de tudo um pouco, galera. Essa aqui é uma prancha e está carregada de tomate, tá? Eles colocaram outro sistema como se fosse um box. Uma caixa por cima da prancha. Vamos ver. Vamos ver como é que é, galera. Olha aí. Tudo é tomate isso aí, galera. Muito tomate. Para onde vai, não sei. Está numa prancha de 48 pés. E só está da tomate aí. É top, não é? Se a polícia passou bravo, tá? Não sei onde ele vai. Mas passou numa velocidade. Deve estar aí a 105, a 110 milhas por hora. Ele passou fio. Feito uma flecha. Galera, o que eu vou te falar? É com relação ao combustível. Está vendo o combustível? Ele está um pouquinho abaixo do meio. Geralmente, até esse ponto em que eu estou, quando estou carregado com uma carga de madeira lá do meio, ele já fica quase no meio entre o penúltimo quarto e o meado. Ele fica mais ou menos daqui para aqui. Fica no meio. Mas hoje, essa carga aqui é muito top. Essa carga é como se fosse um cone. Então, a parte de frente, atrás da cabine, ela está grande. Mas depois vai ficando pequenininha até a parte de trás. Então, cria uma boa aerodinâmica para o ar. Então, em vez do ar fluir dessa forma, ele flui reto. Está top essa carga. O ar está fluindo muito bem. Então, é boa economia no diesel. Só que aqui, no meu quadro, ele marca que está 6.1. Mas eu acredito que está fazendo uma média de 7 a 6.8, 6.9. É mais ou menos essa média que está fazendo. Está bom, galera? Daqui a pouco, eu vou parar para abastecer o caminhão e continuar a mandar ripa. Vai me faltar aproximadamente uns 25 minutos. Se eu consigo chegar lá amanhã. Amanhã eu consigo chegar com 25 minutos. Descarrego amanhã. E depois vou fazer algumas coisinhas em Orlando. Depois eu volto a pipocar. Vai, galera? Aqui o moleque é bruto demais. Gilberto, solta o pau, 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 pau. Gilberto está cansado. Hora de descansar agora. Já estou na Flórida. Mas amanhã ainda é possível dirigir mais. Para chegar lá no lugar em que eu vou descarregar, tá, galera? Agora vou lá para cima, para o meu berço, descansar. E a gente se vê amanhã. Fechou, meus amigos? Bom dia para mim e boa tarde para vocês, meus amigos. Já estamos na rodagem. Gilberto não brinca, galera. Acabei de dar uma olhada. Quero revisar os vídeos de vocês. Agora já comecei a mandar bala, meus amigos. Estou aqui na Flórida, descarregado aqui alguns estantes. E em seguida estou a fazer meus cálculos. Se eu fico parado já, aproveito já ligar. Porque já estou próximo do West Palm. De onde eu vou descarregar para o West Palm? Da internet de cento e poucas milhas. E mando o Ripa na quinta-feira. Ou, Gilberto, manda o Ripa e volta na semana que vem. E aí, o que vocês acham, galera? O que vocês acham? Ha, ha, ha. Vamos saber depois. E aí, o que vocês acham? Essa região que eu estou, para onde eu vou, é em direção aonde saem os barcos da Disney. Lá os cruzeiros, tá, galera? Saem por essa região aqui. Capo Canaveral. Só que eu vou descarregar lá na Guarda Costeira. É bem próximo mesmo. Então, aqui é top, tá, galera? É top essa região. Para turismo aqui é muito bom. É muito top. Há um camping que tem aqui nessa região que eu gostaria tanto de vir acampar. Depois deixa nos comentários se você gosta de ver vídeos de aventura, de camping. Eu, às vezes, saio para acampar, só que eu não gravo, tá, galera? Porque eu não sei se vocês gostam ou não. Vocês é que falam aqui no canal. Deixem aí embaixo nos comentários. Roberto vai passar a gravar se vocês gostam. É top mil. Aqui é só o tranqueiro, aqui. É carga grande. Olha o tráfico que criou. Escolta policial, a frente, atrás. É muito grande a carga. Muito fora do normal. Olha, mais outra aí, galera. Só dá carga grande aqui, tá? Aqui é só carga grande. É por causa do porto. Tem um porto aí. Olha, mais outra aí. Vamos ver, galera? Vamos ver? Só dá carga estranha aqui. Parece um cone. Será que tem mais? Não, já não tem. Olha onde vai ficar. Tá, né? Não se preocupe. Está falando que aí não vai caminhar. Eu não vou chegar lá. Eu vou parar antes. Eu só coloquei, eu consigo postar. Mas eu vou parar antes. O equipamento todo que eu trouxe é para usarem nesse novo barco. Novo barco não. Está a ser reabilitado ou restaurado. Coisa do gênero. Está a pintar. E aqueles motores lá, vão colocar lá em cima. É para puxar as âncoras. E tem as correntes lá. E um montão de coisa, tá? Eu não estou a gravar tanto aqui. Eu não vi nenhuma sinalização de proibição. Então, como eu não vi nenhuma sinalização de proibição. A única coisa que eu vi lá fora é sinalização de drone. Que não pode voar drone. Mas de gravação eu não vi. Então, por isso que eu estou a gravar bem restrito, tá, galera? Mandar de ir para ir descansar. E voltar a sair novamente na quinta-feira. Tá, galera? Adiviei. 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 Enquanto isso, meus amigos. Preparar comida. Mandar para dentro. Saco vazio não fica de pé. Nunca mais usei a minha máquina de sumo. Ou suco. Tá, galera? Esse tangerina, se eu deixar aqui, vai estragar. Então, o que eu vou fazer? Fazer sumo demasiado. Ou suco. Tá? 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 A galera fica da risada. Esse cara é engraçado demais. Já terminaram de descarregar. Essas pedras, quando vão bater aqui, isso já foi pintado. Então, as pedras, quando vão bater, vão batendo, elas vão arrancando a tinta. A opção é um bairro de tinta. Mas isso já aproximando. Acho que ele vai lá pro merda aproximado. Liguei pra ele, pediu pra esperar. Disse que tava até comigo. Eu não sei se eu já falei pra vocês. Ele, o senhor, o dono dessa companhia, é pai do rapaz, filho dele, que deu comigo, lá no colas. Então, ele é pai dos meus colegas. Mas não sei o que ele quer. Ele tem que esperar um pouquinho aqui, tá, galera? Tô a cerca de uma hora e meia, desde que eu saí de lá, dirigindo. Tá bom, vou subir aí no caminhão. Tá começando a subir agora. Tá vendo? O policial vai levar os dois. O que é que tá acontecendo aí? Os dois carros se envolveram em uma colisão. Tem um aí e outro lá. Eles se envolveram em uma colisão. O policial apareceu pra fazer o reporte. O que é pra reportar? Pra fazer o ocorrido, a ocorrência. E tá a levar os dois, tá? Os dois da ocorrência, ele tá a levar. Vai levar pra algum lugar seguro. Que eles possam pegar um táxi e vazar. Se eles morarem próximo daqui, é bem provável que o policial vai levar cada um na sua casa. Tá? A polícia aqui tá pra servir e ajudar a população. De frente de muitas polícias, mundo afora. Mas, sem contar também, que tem muitos países que eu vejo a polícia. Um dos países que eu vou falar no Brasil. Angola também. Outro país que eu mais vi a polícia muito atenciosa. Eu não sei se eu pude ser imigrante. Mas foi na China. O policial também foi muito atencioso comigo. Olha o Uber, tá? É o Uber que me trouxe. Pra vocês verem. Esses Uber estão enjoados. A bateria aqui também morreu. Mas acho que é por causa dos dias que ficou sem trabalhar. Foi aí ser quase 20 dias. E aí tem eletrônicos que ficam ligados. Eu acho que a minha caminhoneta também, lá no main, o problema não é a bateria não. É o tempo que ela fica parada. Olha aí. Morreu a bateria. Vou esperar aqui que alguém vier. Pra me dar um auxílio aí. Não vai acabar o vídeo hoje, tá? Vai acabar o vídeo só amanhã. Ainda tem novidade pra vocês, galera. Agora o que o Gilberto vai fazer? Engordar um pouco. Descansar. Vou dormir agora. E vou comer. Tá, galera? A gente se fala amanhã ou mais tarde. Meus amigos. O Gilberto já está mandando ripa. Já fiquei parado dois dias. Já deu pra perder quilo. E comer comida saudável. Agora é o horário de mandar bala. Vou em direção à Savana, Georgia. Vou ver alguma coisa pra carregar amanhã. Ainda não tenho nada. E também não tenho lugar assim como programado pra ir. Onde pagar melhor é onde o Gilberto vai mandar bala, tá? Temos logbook renovado. Então é só arraxar. Mais tarde eu paro. Tô em um juju. É um jejum. Mais tarde eu paro. Mando pra dentro. E descanso. Fala, meus amigos. E o Gilberto já parou. Normal. Não é positivo com o negativo. É positivo com positivo. Negativo com negativo. Pra fazer 24 tem que ser negativo no positivo. E outro positivo no negativo. E depois você liga o terminário e dá 24. Mas aqui é diferente. Aqui é 12-12. E esse negócio aí é pra converter a energia de 12 volts para a energia de 110 amperes. Que é o que a gente usa aqui nos Estados Unidos. Tá, galera? Agora, eu tenho tanta tranqueira aqui. É bem provável que um desses metais tocou aqui e tocou aqui e ela acabou queimando o fusivo. E eu dei conta que a minha TV não tá funcionando. E eu tenho TV no caminhão pra galera. Então, fiz aqui o teste com essa lâmpada de teste. Liguei no negativo. Aqui no positivo, para você ter uma ideia, ele também foi rujado. Tá vendo aí? Tem positivo. Tá vendo aí? Tem positivo. Mas aqui não sai energia. Então, se aqui é energia, não sai. Significa dizer que ele tá queimado. Tá, tá aí, galera? Tá queimado. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui nesse lado aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vamos apertar essa peça aqui e vou comprar uma outra. Essa casa tinha de 50, esse 50 pé. Tá vendo aí? Ele queimou aí. Só que esse lado aqui não quer sair. O que o Gilberto vai fazer? Adivinha, galera? Adivinha, adivinha, adivinha. Fica ligado aí. Aí está. O Gilberto é assim. O Pato Rush. Agora vai aí dentro e compra. Como chama no Brasil? Esmerilhadeira, é isso, né? É barbadeira, tá, galera? Deixa o nome de barbadeira aí. Se não tiver essa peça aqui, eu vou colocar ele direito lá. Só para alguns dias. Aqui, é macaco verde, tá, galera? Conforme eu já imaginava, eles não têm essa peça. Não vendem. E ele me disse que o melhor lugar que eu possa encontrar essa peça é na Napa. Ou Napa. Algo assim, parecido. Então, tem uma daqui a 10 milhas daqui. Mas eu não vou desconectar o caminhão para ir para lá, né? O que eu vou fazer? Vou colocá-la direito. E daqui a uns, alguns dias, vou trocar ela. Porque a própria peça em si, que é essa peça que o Manta deixou aqui, o inversor, ela também tem dois fusivos próprios dela, para prevenção. Mas no caso, como não tem, vou ligar direito. Eu também não posso ficar sem o inversor. Eu uso ele para carregar computador, carregar telefone, VTV. É muito essencial. E aqui, essa é a comida, que é o mais importante, e o Wi-Fi. Isso aqui, o Gilberto entende demais. Agora, eu vou ensinar isso aqui para uso temporário, tá, galera? Não é para uso definitivo. Vocês podem ver que esse aqui é o positivo. Tem esse cabo curto, sai daqui, conecta. Esse é o cabo que vai lá para dentro, aqui fica o fusivo no meio. Como eu não consegui o fusivo, o que eu vou fazer? Esse cabo aqui, vai ter que ligar lá. Tá? Isso aqui é para vocês usarem temporariamente. Não é para vocês usarem definitivamente. Depois vamos falar, o Gilberto é que deu a dica. E estamos usando definitivamente. O que eu estou buscando o frisado para cortar isso aí? Ok, galera. Agora, vamos ver. Vou cortar ele aqui. E depois, quando eu voltar a colocar, eu coloco um outro fortanato aí. Ok, vai chegar. Agora, desaperta. É importante sempre desconectar a bateria com o caminhão parado. Sempre desligam o caminhão para desconectar alguma coisa na bateria, tá? Tira esse cabo curto. E agora, ok. Opa! Esse é o Bel que deu. Meu cabo não serve aí dentro. Tá vendo, galera? Ele não aperta. Ele não entra aí. Então, o que eu vou fazer? Não tem muito o que eu possa fazer. Será que não tem muito o que eu possa fazer? É, não tem. Vou colocar uma broca aí. Vou abrir um pouquinho o furo. Vou abrir um pouquinho o furo. É só um passezinho. Já era. Vou mostrar para vocês um pouquinho, tá? Espera aí. Agora, será que funciona? Será que já está tudo a funcionar? Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. Está desligado. Olha aí. Aham! Olha a luz aí, galera. Bom demais, tá? Bom demais. Igual como é a minha ferramenta, eu vou parar por aqui, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal para ativar o nosso canal. Vídeo quarta e sábado para vocês. Tudo de bom. Um ótimo dia. Um ótimo sabadão. A gente se vê na próxima quarta-feira, tá, galera? Uma ferramenta e amanhã vou mandar a Ripa carregar. Show! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto